Oi pessoal, aqui é a Mariana Mortani do blog mais de literária.net e bem-vindos a mais um vídeo do VEDA Hoje é dia de book haul e esse book haul é um dos maiores que eu fiz que eu vou fazer no caso isso porque tiveram vários atrasos aí ao longo desse primeiro semestre e agora vários livros chegaram juntos enquanto outros ainda estão atrasados então vão ficar aí pro próximo book haul provavelmente mas o que eu quero compartilhar com vocês é eu estava de férias, né? agora, hoje é dia 7 então quando vocês verem este vídeo eu vou estar na faculdade já porque minhas férias já acabaram então estarei na aula só que esses livros aqui, mais da metade eu não li eu tô toda atrasada tive meus probleminhas aí durante as férias consegui ler e agora eu tô com livros anteriores atrasados esses daqui, tá tudo bem, né? vai durante o mês antes de ver o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o livro da menina, da Rafa Fustanho ele chegou da editora Babilônia eles fizeram uma parceria temporária na verdade uma parceria para este livro eu me inscrevi e consegui sendo que na época eu não sabia que eu receberia o livro naquela caixa surpresa da The Gift Box então eu espero conseguir fazer um vídeo sobre ele aqui em breve vai ter sorteio e se não tiver vídeo aqui vai ter post no blog e sorteio nas redes sociais então fiquem de olho esse livro é a Rafa que é blogueira literária e também apresenta vários eventos aqui no Rio de Janeiro fala sobre as experiências dela nesse meio fala sobre como foi encontrar pessoas famosas tem a parte interativa tem dicas para quem quer fazer um blog quem quer escrever quem quer apresentar eventos então é um ótimo livro pra você que quer saber um pouquinho dos bastidores do meio literário um livro que eu tô muito, muito ansiosa pra começar a leitura é o Conto da Aya da Margaret Atwood é um livro distópico que aborda uma revolução teocrática e eu lembro de ler algo parecido com ele aborda as raízes puritanas do século XVII deve estar escrito em algum lugar ó, visão assustadora de uma sociedade radicalmente anulada por uma revolução teocrática no século XXI o Conto da Aya tornou-se um dos romances mais poderosos de nossos tempos nas palavras da própria Margaret Atwood a República de Gilead é construída sobre a base das raízes puritanas do século XVII e sempre estiveram por baixo da América moderna que pensavam desconhecer o livro ganhou uma adaptação pela plataforma Rolo e eu tô muito, muito ansiosa pra conferir quero ler esse livro logo quem sabe ainda que no VEDA a gente vai falar mais sobre ele e sobre a série O Duelo dos Mortais da Colin Hu que vocês já viram aqui, né? por causa da maratona literária de inverno a Colin tem essa série Deuses do Egito que eu tô acompanhando nós temos dois livros publicados aqui no Brasil pela editora Arqueiro já esse aqui é meio que um spin-off que traz realmente umas historinhas curtas dos deuses que aparecem aí no meio do caminho do Amon e da Lily Meus Dias com Você, da Clary Strapman é um livro que me lembrou um pouquinho Uma Curva no Tempo, da Danny Erickens que eu adoro, vocês já sabem isso porque nós temos uma protagonista que eu esqueci o nome Zoe que tem uma discussão terrível com seu marido, Ed ele sai de casa com raiva, eles mal se despedem e pouco tempo depois a Zoe descobre que o marido morreu num acidente dois meses depois, ainda vivendo aquele luto ela acaba caindo, desmaiando e ela de repente acorda em 1993 o ano que ela conheceu o marido, durante a faculdade e ela vai ter uma segunda chance aí de viver esse amor e de mudar as coisas talvez erradas que ela fez é um romance que eu acho que é pra chorar, né? então esqueça o amanhã de Pintipidã também é uma distopia queremos conhecer uma sociedade em que as pessoas podem ter visões sobre os seus futuros elas passam, sei lá, por testes eu ainda não sei porque eu não li mas segundo a sinopse eu acho que elas têm alguma coisa que eles precisam fazer e aí eles têm essa visão do futuro deles e nessa visão eles passam a viver para que aquilo aconteça isso serve para as pessoas descobrirem quais as carreiras que elas devem escolher e elas se dedicam àquilo porque elas sabem que vai dar certo só que a Clary, a Clary é o nome dela? Kelly descobre que ao invés de ela ser, sei lá, alguma pessoa famosa ter uma carreira boa, um emprego muito bom algo que ela realmente quer ela vai ser uma assassina e não uma assassina qualquer ela vai matar a irmã dela a irmã que ela nunca faria mal então, né, o que vai acontecer? Londres é Nossa, da Sarah Manning eu sempre falo Sarah eu tenho que pensar pra falar Sarah fica meio estranho, né? mas é um livro que chegou da galera Record e eu gostei demais dessa leitura o outro livro dessa autora, Onde Deixarei Meu Coração não foi tão bom pra mim e ele se passava em Paris aqui ele se passa em Londres e eu adorei passar esses momentos com a personagem apesar de ter várias coisinhas aí que eu não gostei na história penso no livro como adorei porque parecia que eu estava viajando a personagem principal aqui é a Sunny ela tem um namorado só que ela acaba descobrindo uma foto do namorado beijando uma outra garota e ela quer tirar satisfação ela quer entender o que aconteceu se o relacionamento dele estava bom porque ele está fazendo isso com ela e aí ela vai procurar por ele em Londres é assim Graça e Maldição da Lauren Eve é um daqueles livros que você olha a capa e você fica eu quero ler nós temos uma família são três irmãos que andam pelo colégio são super populares as pessoas olham com admiração todos querem ser eles querem fazer parte da família de alguma forma até que chega uma garota nova a River que é super quieta só que para surpreender todo mundo eles acabam aceitando essa garota como nunca aceitaram outras pessoas e o que eles talvez não saibam é que ela tem um outro propósito ao tentar entrar na casa deles na família no convívio da novo conceito chegou Provence da Bridget Asher e fala sobre uma família peraí é uma mãe que perdeu o pai o esposo na verdade ela tem um filho que se tornou um verdadeiro maníaco por limpeza e uma sobrinha Charlotte que é uma adolescente problemática ah, e aí tem uma casa em Provence na Itália que era da família dessa mulher que ela e irmã passavam os verões só que vai acontecer um incêndio lá e ela precisa meio que reformar a casa manter o espírito da casa livre livre vivo e promete ser uma história sobre recomeço amor e esperança eu acho que é uma daquelas leituras mais leves sobre família mas só isso na Itália eu já estou gostando já adorei Caraval da Stephanie Garber gente eu adorei esse livro quem acompanha o canal já sabe tem resenha dele não é resenha é 5 motivos para ler o livro aqui no canal essa edição está maravilhosa dá pra vocês verem espero que sim está linda linda demais a edição física está muito bonita muito bonita de agramação eles tiveram um capricho enorme olha só o mapa do Caraval aqui nós conheceremos duas irmãs a Donatelia Scarlett que vivem em ilhas como é que é o nome? já esqueci gente enfim não diz o nome da ilha é uma pequena ilha em que o pai delas é o governador e as duas tem um sonho de sair dessa ilha e ir lá para o Carnaval Carnaval Caraval só que Caraval é um jogo é uma coisa que acontece durante 7 noites 5 noites ai que eu esqueci eu fiquei super empolgada com a história gostei muito 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 mesmo então confiram o vídeo especial sobre Caraval e gente leiam esse livro O Verão para Recomeçar de Morgan Mattson é a leitura atual da minha mãe ela começou a ler eu ia começar a ler esse antes de The Province mas ela pegou já tá lendo já tá marcada aqui e tudo e eu não lembro do que se trata a família de Taylor ah Taylor isso tem uma garota Taylor a família dela não é muito próxima só que aí o pai dela vai receber a notícia de saúde algo que vai fazer com que a família toda decida passar o verão juntos em uma casa de um lago Phoenix do lago Phoenix vai fazer 5 anos que eles não passaram o verão juntos que eles não se reuniam assim e agora todos eles vão estar ali por causa do pai da Taylor e tentando recomeçar O Sorriso da Hiena do Gustavo Avila da Veros Editora gente que livro massa a gente tem aqui o William que é um psicólogo infantil o David que é um cara super misterioso que pretende fazer com outras famílias o que aconteceu com a família dele e Arthur Veiga um detetive hum nós temos vários jogos psicológicos e vai ganhar uma adaptação em breve eu acho que no ano que vem pela Globo é um suspense psicológico assim massa muito muito bom também da Veros Cadu e Mari da Semeia eu estava muito ansiosa para conferir esse livro principalmente eu devo dizer por causa do nome da personagem Mari Mariana foi uma letra super gostosa eu adorei muito rápido nós temos aqui a Mariana que trabalha numa revista de moda a Bi e o Cadu que é um dos diretores é diretores? eu acho que é diretores dessa revista a Mari é secretária dele e ela é completamente diferente das namoradas desse cara das pessoas que ele está acostumado a conviver o livro tem uma playlist maravilhosa é ótima para quem gosta de ler e escutar música ao mesmo tempo como eu e eu fiquei muito feliz de finalmente conhecer a escrita da Semeia esposa da segunda da Catherine by B nós temos uma agência de casamentos eu já falei sobre o primeiro livro dessa série que é Noivas da Semana aqui no canal então eu não vou dar muitos detalhes aqui nós teremos como protagonista a Elisa que nós já conhecemos no primeiro livro e o primeiro livro para mim foi bom só que não foi tudo que eu imaginava então vamos ver quem sabe eu falei até na resenha que com as minhas expectativas um pouquinho menores esse daqui seja um pouco melhor Minha Vida Não Tão Perfeita da Sophie Quinzela vai ser o meu primeiro livro da Sophie Quinzela falei sobre esticletes aqui né? falei ou vou falar amanhã esqueci estou perdida em datas temos a Kate que é uma mulher que olha para todos os lados e vê a vida perfeita que ela sempre sonhou só que ela não tem ela tem um Instagram em que ela finge ter a vida perfeita só que tudo fica muito pior quando ela perde emprego ela vai ajudar a família no negócio que é um camping de luxo e talvez uma pessoa do seu passado apareça lá para, bom mudar os seus dias O Diabo Ataca em Ribledon da Lauren Weisberg burger deu ruim aqui da Lauren essa daqui ó que é a autora de Diabo Veste Prada eu estou muito ansiosa para conferir essa leitura também eu nunca li o livro Diabo Veste Prada eu só assisti o filme eu adoro aquele filme e agora eu tenho a oportunidade de ler o livro da autora então vamos ver quem sabe eu fico tão empolgada que eu resolvo comprar finalmente o Diabo Veste Prada aqui nós teremos uma tenista que é a queridinha dos americanos só que eu esqueci o resto ela faz um pacto com o Diabo que é o treinador carrasco Todd Feltner e é catapultada para o mundo de estilistas famosos festas exclusivas jogos beneficentes a bordo de artes gigantescos e encontros românticos com a realeza hollywoodiana teria Charlie Silver que é a tenista disposta a se perder para vencer a todo custo um tom mais escuro de magia esse livro que eu estou muito, muito, muito ansiosa para conferir que ele chegou com esse cordão aqui que vocês estão vendo eu estou adorando ele eu precisava de um cordão novo um cordão mais neutro eu queria um cordão preto e ele veio preto com a pedrinha preta que eu não sei o que significa mas eu estou usando eu sei que temos uma Londres é uma distopia também uma distopia de parcão de presença aqui e que Londres foi dividida temos a Londres cinza que é suja e fadonha sem magia alguma e com um rei louco George III a Londres vermelha onde eu mandaria onde vida e magia são reverenciadas com certeza moraria aí a Londres branca que é um lugar onde se luta para controlar a magia e onde a magia reage drenando a cidade até os ossos e era uma vez a Londres negra no entanto ninguém mais fala dela será que isso aqui tem a ver com a Londres negra? e aí o protagonista que eu acho que é o protagonista se chama Kel ele é um viajante vermelho e se encarrega das correspondências da realeza de cada Londres extra oficialmente ele é um contrabandista com expectativas boas tem magia tem Londres tem essa parte distópica e tem autora na Bienal quem não quer conhecer autores na Bienal? por último Carbono Alterado esse é um livro do Richard Morgan que vai estar em breve na Netflix eu acho que a série chega ainda esse ano na Netflix e é mais uma distopia caraca tá vendo? eu perdi isso tudo durante as férias estamos no século 25 a humanidade se expandiu por toda a galáxia monitorada pelos olhos vigilantes da Organização das Nações Unidas apesar de divisões por etnia, religião e classe ainda existirem os avanços tecnológicos serviram para redefinir o próprio conceito de vida trata-se de uma época em que a consciência de uma pessoa pode ser armazenada em um cartucho na base do cérebro e baixada para o novo corpo quando o atual parar de funcionar a morte agora nada mais é do que um contratempo uma falha no programa então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado me digam aqui nos comentários quais os livros que mais chamaram a atenção de vocês deixem um like que é muito importante se você é novo por aqui se inscreve no canal para conferir todos os próximos vídeos tá rolando veda um beijo e até amanhã